Boa noite, em Brasília, 19 horas. Vivemos no país da banalidade, onde se tira o senso de responsabilidade, a começar pela nossa educação, progressão continuada, o que se ganha com isso? Ela te permite pra onde? Pro raio que eu parto. O futuro condenado, o governo fica com a grana e você na ignorância, onde já se criou e seu prazer. Uau, 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 uau... Uau, 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 uau Vivemos no país da barbaridade Pode sentir o senso de responsabilidade Trabalhadora que só se fecha Os vagabundos não contribuem com nada E os comuns roubam tudo e dizem Fuck everybody Um futuro condenado O governo fica com a grana O governo fica com a grana Mas o governo fica com a grana E você só se for Uau, 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 uau O governo fica com a grana A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma vergonha, vergonha, vergonha